Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Edilio Andrade. E se você está se preparando para pegar a estrada esse fim de ano, começo do ano que vem, especialmente para o litoral nordestino ou para o sertão, para o interior, para qualquer lugar do Nordeste, esse vídeo é para você. Esse vídeo vai ser a segunda parte desse vídeo aqui, com essa capa que já está postada, aliás. É esse aqui, ele já está postado lá no canal, então esse vídeo aqui é o 1 e esse que eu estou fazendo hoje é o vídeo 2. E eu convido você a dar uma passeada aqui no canal Edilio Andrade, tem vários materiais já disponíveis e além disso, além dos vídeos, dando as dicas, eu tenho essa tabela aqui, pessoal. Essa tabela aqui, no caso, que hoje nós vamos falar de Brasília, Salvador, primeira parte já foi postada, a parte 1, que é Brasília, Morro do Chapéu, e hoje nós vamos falar de Morro do Chapéu, a Salvador. Se você vai viajar, vai pegar a estrada e está precisando de auxílio, de dicas, informações atualizadas, me manda um e-mail para edilio.andrade.gmail.com Aliás, não, vai ter aqui no rodapé, pronto, aqui, eu ia escrever, mas está aqui, edilio.andrade.gmail.com Ou manda um alô no edilio.andrade no Instagram, o e-mail eu atendo mais rápido, tudo bem? Mas então, antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu peço que você considere se inscrever no nosso canal, compartilhar, compartilha os links dos vídeos, o próprio canal, com seus amigos que vão pegar a estrada, com seus familiares. Aqui você vai encontrar dicas de segurança, como onde parar, onde dormir, onde se alimentar. Eu tento auxiliar da melhor maneira possível, de uma maneira bem natural, bem sossegado, né? E por que eu peço tanto para a galera se inscrever? Pessoal, o meu canal, ele já tem aí pouco mais de 9.300 inscritos. E olha só, 73%, 75% arredondando aqui das visualizações são de não inscritos. Então, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, clica lá, se inscreve, isso é custo zero para você. Comenta de onde você está vendo esse vídeo, se foi útil para você, tá bom? A intenção aqui é sempre colaborar. Então, galera, hoje nós vamos falar um pouco mais da Rota Brasília-Salvador, que a gente já deu início com esse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui que falou que é a parte 1, que é o primeiro dia da Rota, primeiro dia da Rota Brasília-Salvador, já está postado aqui no canal. Você pode procurar aqui, vai estar com esse nome, a Rota de Carro para o Nordeste. Primeiro dia, Morro do Chapéu. Por que Morro do Chapéu, pessoal? Porque Morro do Chapéu, olha só, daqui você pode partir para qualquer capital do Nordeste ou para qualquer ponto do litoral, Maragogi, para qualquer lugar. Vamos dar uma olhada na outra cabela aqui, essa aqui, ó. Você chegou a Morro do Chapéu, de lá você pode escolher para ir para qualquer capital do Nordeste, para o litoral com cidades do litoral aqui, algumas que eu lembrei, né? Porto de Galinha, São Miguel dos Milagos, Maragogi, Barra de São Miguel, Paripoera, Guarajuba, Praia do Forte, Mante Seco ou para o Sertão, Salgueiro, Patos, Sertão Osão da Paraíba, lá, Pombal, Cajazeiras, Campina Grande, algumas regiões do Ceará. Então, se você vai descer para o Nordeste, não saia sem fazer contato comigo. Certamente eu devo ter alguma informação para facilitar a sua viagem, né? Então, o primeiro vídeo lá, o vídeo da primeira parte, trata de Brasília, Morro do Chapéu. E agora nós vamos falar de Morro do Chapéu a Salvador. E nós vamos juntos construir essa rota aqui. Então, ó, você está em Morro do Chapéu. Vamos dar uma olhada. Eu vou fazer um negócio bacana aqui, ó. Para você ter uma ideia. Morro do Chapéu, nós vamos para Salvador, Bahia. Então, você rodou até Morro do Chapéu, de lá você vai para Salvador. Olha que beleza. Só tem mais 400 quilômetros de estrada. Você vai sair pela BA052, não vai ter problema. Vamos construir juntos isso aqui. Então, Morro do Chapéu, pessoal. A gente lança aqui o próximo. Baixa Grande. Eu vou apagar o Salvador para a gente ir construindo juntos a rota aqui, tudo bem? Então, você saiu de Morro do Chapéu, vai seguir pela BA052 até o entrocamento com a 116. Na próxima feira, esse aqui que eu estou falando, ó. Você vai vir até aqui. Até bem aqui, ó. Entrada de feira. Vai fazer isso aqui e vai descer. Nós vamos construir juntos. Então, você saiu de Morro do Chapéu, foi para Baixa Grande. Baixa Grande é um lugar pequeno, com uma estrutura bem simples mesmo, né? Então, não recomendo programar parada para cá, seja para almoçar, para alguma coisa assim, porque não vai ter o suporte necessário. Já essa próxima cidade aqui, que é Ipirá, é essa sim. Essa aqui é uma cidade com estrutura. Então, saiu de Morro do Chapéu, já rodou aqui 186 quilômetros. E chegou a Ipirá, pessoal, passando por Baixa Grande. E chegou a Ipirá. Aqui sim. Aqui você já tem uma estrutura bem maior para abastecer. Olha o tamanho da cidade. Para abastecer, principalmente nesse eixo aqui, ó. Que é onde a BR passa, né? Para abastecer, para comer. Inclusive, na tabela, no meu e-mail, eu sempre recomendo abastecer após o balão. O balão, pessoal, é esse aqui que eu falo. Esse é o rotatório que você está vindo daqui. Ó, você está vindo daqui, do Morro do Chapéu. Então, chegou aqui, você já tem um posto bem no cruzamento aqui. Ah, antes que eu esqueça, pessoal, peço desculpa pela qualidade do áudio. O microfone do notebook está estragado e eu estou usando o áudio do telefone com um gato aqui com o aplicativo. Então, não fica legal. Ó, pessoal, esse posto aqui, até a última vez que eu passei, era um posto BR. Vamos dar uma olhada aqui se... O bom da internet é isso, pessoal. Às vezes, a gente tem uma dúvida, na hora a gente consegue... Sei lá, é BR ainda, ó. Essa imagem é agora, de 2024. Então, pode ir sossegado, que é um posto grande de confiança para abastecer. Bom para dormir, abastecer e comer. Então, dependendo do horário, se você sai cedo de Morro do Chapéu... E aí é uma... Eu nunca tomo café na pousada que eu durmo, pessoal. Sempre saio um pouquinho mais cedo e deixo para tomar café em um dos abastecimentos. Dependendo da distância, compensa. Nesse caso aqui, que só são 400 quilômetros, 400 e poucos, eu acho, até Salvador, dependendo, não compensa. E você pode dormir até umas 6 e pouco, tomar café... Até umas 6 horas, tomar café na pousada e sair de lá, né? Já com lanchado, né? Mas se você vai puxar mil e poucos quilômetros naquele dia, não espere 6 horas da manhã para tomar café. Quer dizer, cada motorista tem a sua estratégia. Eu não espero. Eu prefiro sair 4 e meia, rodar ali 1 hora e meia, 2 horas e tomar meu café às 6 e meia, 7 horas da manhã já em um abastecimento. Mas isso é a minha estratégia. Beleza? Então, pessoal, chegando aqui em Ipirá, se você quiser abastecer, completar o tanque, você faz. E se não, nós vamos passar direto agora para a Feira de Santana. Eu vou colocar a Feira de Santana, mas a gente não entra em Feira de Santana. Vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Saindo de Ipirá, indo pela BA052. Lembrando que você vai entrar nessa BA052 lá próxima a Chique Chique. Olha de onde você vai vir por ela. Por aqui, pessoal. Então, você vai pegar a BA052 aqui, Chique Chique mesmo. E vai rodar aproximadamente, eu acho, pouco mais de 400 quilômetros por ela. E vai chegar aqui, viaduto de entroncamento com a BR116, a Rio Bahia. É de por que você fala para ver por aqui? Porque é a rota mais tranquila, pessoal. Estrada boa. Como eu falei no vídeo anterior, na parte 1. Ela é concedida. Então, você vai pagar um pedágio e vai rodar esse tanto aqui por uma rodovia bem sinalizada. Bacana. Se não, você teria que vir por aqui pela BR242, que é uma rodovia pesada. Não recomendo pessoas que estão viajando com família, de férias, que têm pouca experiência de estrada, rodar pela 242. Aqui é rodovia pesada. Pesada mesmo, viu? Às vezes, a gente que é o motorista, você desenrola, mas muitas vezes a esposa da gente fica com medo, um passageiro fica com medo, porque o tráfego é pesado, muitos caminhões. É inevitável você fazer ultrapassagens forçadas. Tem muitas subidas, descidas, asfalto remendado. Então, se estiverem pensando em vir pela BR242, repensem. Beleza? Eu falei que a gente não entrava em Feira de Santana, pessoal. E não entra. Porque a gente acessou a BR116, que está a uns 6 quilômetros. Você vai chegar aqui em Feira. E aqui, na tabelinha que eu falo, lá tem essa recomendação. Entrada à direita para Salvador. Você vai entrar nessa alça aqui. Quer ver? Olha o que eu vou fazer aqui. Vamos lançar Salvador, para você entender o que eu estou falando. Salvador. Olha o que a linha azul vai fazer lá. Eu vou tirar a Feira de Santana, porque para vocês entenderem melhor. Senão, o GPS... Ah, tá. Vou aproveitar para explicar uma coisa. Olha só, muita gente me pergunta sobre o uso do GPS. Pessoal, se você saiu de Ipirá e vai para Salvador, mas lançou Feira de Santana, o que eu falo? Cara, avistou Feira de Santana, apaga o destino, Feira de Santana como destino, e lança Salvador. Porque se você não apagar, e você não conhecer o trecho, e não estiver atento à sinalização, chegando aqui, você vai passar de direita e vai entrar na cidade. Meu amigo, se você entrar em Feira de Santana, até chegar ao centro, 40 minutos. Para sair, mais 40 minutos. Você vai gastar pelo menos uma hora para fazer esse trecho aqui, porque aqui é uma cidade, é uma mega cidade, viu? Muito grande. Então, muita atenção. Avistou Feira de Santana, já lança Salvador para acontecer isso aqui. Então, estou vindo de Ipirá, subi aqui, peguei a 116, estou indo para Salvador, apaguei Feira de Santana do GPS e lancei Salvador. Olha o que vai acontecer com essa linha azul aqui, pessoal. Olha o que aconteceu com a linha azul. Ela me tirou. Eu acabei de falar para o GPS, GPS, eu não vou para a Feira de Santana, eu vou mesmo para Salvador. Ele, opa, então não vou te levar para o centro da cidade. Você vai pegar o anel viário para descer para Salvador. Entenderam? Vou mostrar onde estão essas informações aqui na tabela. Essa aqui não. Cadê você? Aqui, pessoal. Oh, meu Deus. Desculpa, pessoal. Essa tabela aqui mesmo. Aqui, ó. Aquelas informações, elas estão aqui, ó. De Ipirá para o viaduto de acesso BR-116, 85 km. Do viaduto de acesso BR-116 ao viaduto de entrada de feira. Aqui, ó. Do viaduto de acesso BR-116, a entrada de feira, acesso para Salvador, são 6 km. Do viaduto de entrada de feira até Salvador, são 100 km. Ou seja, daqui, daqui, você vai pegar para cá e vai ter... Vamos ver. Vamos tentar enxergar isso aqui para facilitar para vocês. Você vai pegar a estrada aqui, às vezes nunca rodou nesse trecho. Que é se cercar de garantias. Vamos ver aqui, pessoal, se a gente consegue... Não, é isso mesmo. É indo para cá. Pronto. O viaduto está lá na frente. Olha o acesso aqui, ó. A direita aqui, ó. Então, estou indo aqui. Se eu passar direto, nós vamos para a feira de Santana. Você vai para a feira de Santana? Não. Você quer ir para onde? Salvador é seu destino, né? Então, o que você faz? Olha aqui, ó. É só prestar sinalização. Prestar atenção à sinalização, pessoal. Outra coisa que eu falo. Não fique bitolado só no GPS. Olhe as placas. Olhe para as placas. As placas vão te confirmar o que o GPS traçou. Beleza? Olha, tem a tabela em mente e as placas. O GPS é só mais uma ferramenta. Então, se você está vindo aqui no sentido de Salvador, se você chegou aqui na entrada de feira, que é esse viaduto aqui, pessoal. Aliás, é esse viaduto aqui da entrada de feira. E você vai para Salvador, o que a placa está te dizendo? Fique aqui para Salvador. Então, você ficou aqui. E se passar direto, vai para Salgueiro, Fortaleza. Mas não, eu quero ir para a feira. Então, me mantive à direita. Eu recomendo isso aqui, se manter à direita. Entrei nessa alça aqui. Vamos lá rodar um pouco mais aqui. Vamos ver o que tem lá na frente. Pronto. Uma vez aqui, você vai rodar até chegar nesse ponto aqui. Você vai circular a feira de Santana. Está vendo aqui? Vou mostrar uma visualização maior. Você entra aqui, você vai meio que circular a feira de Santana até aqui, nesse ponto viaduto. Quando chegar aqui, olha as placas que você vai ter que ficar atento. Além de olhar para o GPS, você vai também olhar para as placas para facilitar. Olha. Aqui, olha. Se você seguir direto, vai para a feira de Santana. Se você pegar à direita, você vai para Salvador BR 324. Salvador BR 324. Entendeu? Você está agora bem aqui. Se você passar direto, você vai fechar, circular o anel viário de feira de Santana. Mas não, você vai para Salvador. Ok? Aí, outra coisa que eu chamo a atenção aqui na tabela. Recomendo aqui, olha. Dois pedágios até Salvador. Isso aqui é mixaria. Pelo jeito, somando os dois, deve dar menos de R$10, tudo bem? Então, você vai encontrar esses pedágios aqui. Pegou a BR 324. Você vai rodar e vai chegar no pedágio 2. Acho que é 2 e depois 1. Aqui, olha. O pedágio 2. Lembrando, pessoal, que se você vai para Maceió, Aracaju, João Pessoa. Não, João Pessoa é lá pelo sertão. Então, Maceió, Aracaju, o Maragogi, qualquer região do litoral aí de Porto de Galinhas para Salvador. Você vem na mesma estrada até aqui, olha. O viaduto de acesso à BR 101. Aqui, você faria o seguinte, olha. Como é que é esse viaduto? Você faz aqui, olha. Faz aqui, pega por baixo e sobe. Ok? Então, esse é o caminho para quem vai para Maceió e Aracaju. Tudo bem? Mas não, você vai para Salvador. Passou aqui, você já tem o primeiro pedágio. Cadê ele? Está bem aqui, gente. Acabamos de ver ele aqui. Pedágio número 2. Cadê você? Pedágio número 2. Aí, olha. Pedágio 2. Logo depois da entrada para a BR 101. E até chegar a Salvador, pessoal, acho que é perto de Simões Filho, por aqui. Você vai ter mais um pedágio. Tem mais um por aqui. É o 1 aqui, olha. O 1. Então, você vai... Então, passou de Feira de Santana até chegar a Salvador, você vai ter mais dois pedágios. Ok, pessoal? Edilio, como é que tem essa estrada? Cara, essa estrada é toda duplicada. De Feira de Santana até Salvador é toda duplicada. Mas isso não quer dizer que essa estrada seja boa. Há muitos relatos de capotamento nessa estrada, sabia? Acostamento, problema no acostamento. Parece que tem um trecho lá que é muito rebaixado a lateral do acostamento. Então, se por acaso você precisar descer para o acostamento, faça isso com baixa velocidade. Muita atenção nesse trecho. Apesar de ter suporte, socorro, mas cuidado. Também é um trecho curto. Ele é um trecho de, acho que 100 quilômetros. 100 quilômetros. Olha aí. De Morro de Chapéu até Salvador, 397 quilômetros. Vamos ver aqui. Feira de Santana, né? Feira de Santana. Aí está 100 quilômetros. Porque quando a gente tirar daqui. Eu trouxe aqui para a entrada. 110 quilômetros. Dependendo da região que você vai em Salvador. Então, um trecho de 110 quilômetros. Que apesar de ser duplicado, você precisa fazer com atenção. Tudo bem? A vantagem é que você sempre vai fazer esse trecho na luz do dia. Porque você dormiu uma noite na estrada. Naturalmente, você vai passar aqui de manhã. E lembrando que se você dormir aqui em Morro do Chapéu, pessoal. Até Salvador. De Morro do Chapéu até Salvador, só são 400 quilômetros. Aí fecha os 1.600 quilômetros. Que é de Brasília a Salvador. Então, você chegando 400 quilômetros. Se você sair cedo de Morro do Chapéu. Muito provavelmente, você almoça na praia. Então, compensa sair cedo de Morro do Chapéu. Para andar sossegado, tranquilo. Não se expor. E assim, já almoçar na praia. Mas essa é uma estratégia de... O motorista é quem bate o martelo nisso aí. Ok? Então, recapitulando aqui, pessoal. Todas essas informações estão aqui no canal Edilandrade. Disponíveis para você. A parte 1 desse vídeo que eu fiz hoje. É essa aqui, ó. Que é Rota para o Nordeste. Primeiro dia, Morro do Chapéu. Que é Brasília ou Centro-Oeste. Até Morro do Chapéu. E de Morro do Chapéu para frente. No caso, esse vídeo específico aqui. Que é para Salvador. Essa é a parte 2. Vai ter a parte 2 também. Que é para Maceió. A parte 2 para Alacaju. E por aí vai. Eu vou fazer um vídeo. Parte 2 para cada... Para cada destino desse aqui. Por quê? Uma vez aqui em Morro do Chapéu. Você pode escolher o destino. Lembrando que se for para Natal e João Pessoa. Você vai pelo sertão. Você... Para vocês entenderem melhor aqui. A gente está em Morro do Chapéu aqui, né? Para você entender melhor. Morro do Chapéu está aqui, ó. Está aqui. Então, se você vai para Salvador e Maceió, Aracaju. Você desce direto para Feira de Santana. Mas se você for para João Pessoa e Natal de Morro do Chapéu. Você vai tirar para Jacobina, que está aqui. Jacobina, Capim Grosso, 407 para Petrolina. Ok? Lembrando que essa rota Brasília-João Pessoa. Já está aqui no canal Edilio Andrade também. Então, se você vai pegar estrada para João Pessoa. Pessoal, a rota já está disponível. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Não sei se vai dar para... Vai dar sim. Vamos ver se a gente acha aqui. Inclusive, está bem distribuído. Em parte 1 e parte 2. É só digitar isso. Edilio Andrade João Pessoa que você vai encontrar esse aqui, ó. Aqui os vídeos recentes agora, né. Não, esse aqui está mais velho. Esse aqui é a duas semanas, parte 1. E na sequência dele tem a parte 2. Tudo bem? Para João Pessoa. Então, esses vídeos já estão disponíveis no canal Edilio Andrade. E esse vídeo aqui, é... Aliás, vamos entrar aqui, ó. Desculpa, pessoal. Eu acabei saindo sem querer. O canal, ó. E esse vídeo aqui, pessoal. Ele vai estar no final do vídeo de hoje. Então, no final do vídeo para Salvador. Vai estar... Vai estar esse aqui na tela final. Se você quiser, recomendo visitar esse vídeo aqui. Para você entender direitinho a viagem. Porque se você vai para Salvador, a viagem é feita em dois dias. E esse vídeo aqui, ele é a explicação do primeiro dia. O segundo dia é esse que nós acabamos de fazer aqui. Então, se você vai descer para Salvador e precisar dessa tabela, não só para Salvador, para qualquer capital do Nordeste. Você precisar dessa tabela bem detalhada, onde eu descrevo a rodovia, o local que você está, a próxima cidade, o tipo de estrutura que você tem lá à distância. Se você precisar dessas informações e outras informações adicionais que eu sempre vi no e-mail, você me manda um e-mail para edilho.andrade.gmail.com Olha esse e-mail grandão aqui, né? Edilho.andrade.gmail.com E desde já fica o pedido, se você simpatizou com o canal e quer contribuir para o crescimento, você pode fazer. Você pode contribuir financeiramente através do Pix 619-8468-0687. É o meu telefone. Tudo bem? Então, esse era o vídeo de hoje, pessoal. Lembrando que ao longo da semana eu vou gravando os vídeos para as outras capitais. Tudo bem? Um abraço para todo mundo que está na estrada aí. Tem alguns colegas viajando, tem alguns vindo para Brasília, para daqui partir. Lembrando que essa época do ano, pessoal, é comum você viajar com chuva. Então, revejam os planejamentos de vocês, o tempo que vocês programaram, porque chuva interfere diretamente no rendimento da viagem. Então, não rende muito você viajar com chuva. E é comum pegar chuva nessa época do ano. Tudo bem? Então, é isso. Gostou do canal? Considere se inscrever, compartilhar esse vídeo, compartilhar os demais vídeos do canal com os colegas que vão pegar a estrada aí, sobretudo para o Nordeste. Tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal, pela companhia. Tamo junto. Canal Edilho Andrade. Tchau.